E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, mano, começamos aqui atrasadíssimo porque minha webcam desse divulgar na hora de gravar, pessoal, estamos com a sala cheia! Olha isso, tem 30 pessoas da mesma fucking copa, mas sempre tem um babaca, né? É incrível, é incrível como sempre tem um babaca! Mano, tem uma galera de outras gangues aí, tem uns dois ou três de outras gangues, mas no geral é tudo patifaria especial, velho! E eu fui chamar o pessoal no Twitter pra jogar, que aliás se você não me segue ainda, arroba a gamer e a Patife tá aí na descrição! Mano, os caras, Patife, a Patifaria tá offline, a Patife não, a PSN tá offline, a PSN tá offline e a gente lotou uma sala com a PSN offline! Quer dizer, mano, a Patifaria é tão zica mesmo, é tão zica, o bagulho é tão doido aqui com a Patifaria, que, velho, não importa a PSN tá bugada ou não, a gente é a própria PSN, tá ligado? Mano, sério, essa é a melhor gangue de todas até hoje, mano, tive muitas gangues boas, mas aqui tá um arrebento, velho, tá lutando todas as salas, a molecada tá representando no servidor, galera, muita gente boa, troca ideia, fazendo símbolo da... Mano, o bagulho tá louco mesmo, doido! E a gente tá aqui a milhão agora, correndo nessa coidinha com 30 pelego aqui, tem dois aliás aqui dando aquela escapadinha da pista, mas vamos lá, milhão, não vamos... Ah, quer saber? Foda-se! Não, tem uma rampa ali! Tá, calma... Eita porra, mano! Pulamos, pulamos... Ai, chega, chega, carrinho, chega, carrinho, chega, carrinho... Não, não é nesse prédio, não adianta no próximo... Que merda! Vamos, milhão, de novo... Mano, que corrida de louco é essa, parceiro? Vai, vamos lá, agora vamos correr a milhão, a milhão... Sai, não vem, não vem... Não, bate na plaquinha ali, me tirou, sai, Gabriel! O Gabriel tá flicando ali no ar, a galera já se socou, eu tô pegando o vácuo do Gabriel... Ih, vai dar merda, eu vou bater na ponta dele! Oh, cacete! Não deu de novo, jovens, não deu de novo, jovens! Eu tô indo pra último na pista e nada está dando certo, senhores, meu Deus! Já começou frenético, né? O negócio da webcam aqui me atrasou completamente, pior que eu tive que fazer um negócio aqui, se pá, eu vou perder a webcam, vou perder tudo aqui, eu tô bem triste mesmo, assim. Vai na frente, então, idiota! Ah, não, vai, 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 foi, o Gabriel passou na frente, agora a gente vai por fora, vamos pegar aqui, agora... Eu não entrei na rampa direitinho, senhores, vamos lá pra Toffs, vamos lá pra Toffs, chegamos, garoto! E agora tem... Olha o naipe do All Ride que a gente tem que fazer aqui, ó, só se liga, só se liga, só... Só se liga ali, a galera passando a milhão ali, ó, eita, cuzão! Simbora, então, vamos lá, é só jogar aqui na rampinha, posicionar e jogar no All Ride e cair! Cair, jovens, cair! Acho que a gente vai subir num prédio subindo nesse All Ride, velho, é louco mesmo, doido! Vamos lá, ó, já me jogou aqui posicionadíssimo, a gente já entrou no All Ride, a galera se batendo loucamente... Eiti, me derrubei! Tá difícil pra cacete, né, eu preciso tentar me manter centralizado no All Ride, tem muita gente ali, 28 jogadores... O bagulho tá insano, hein, jovens, tá insano... Não, não é pra cima, é meio que assim, ó... Ai, 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 não, não... Ah, cê é louco, cuzão! Cê é louco, pai! Ih, fudiu o cara ainda, velho, que merda! Tá, aqui é bem difícil mesmo, o que eu vou ter que fazer, eu acho, talvez, é jogar na primeira pessoa... Vamos tentar pra ver se melhora a situação aqui, gente... Eita, 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 calma, calma, calma... É só tentar se manter na porra do All Ride, não é assim que eu vou conseguir, não... Mano, quando você sai do bagulho, você tem um mega loop, velho! Tá impossível, tá impossível o bagulho, tchau! Vamos lá de novo, não para, Patife! Não para, Patife! Não para, Patife! Calma, fizemos aqui o primeiro, ok... Ai, não dá pra ver, velho, cacete! Eu tenho que fazer a primeira parte do bagulho na terceira pessoa, e a segunda parte na primeira. Vamos deixar aqui já no esquema, ó... Eu pressionei, eu vou entrar na primeira pessoa agora. A gente veio, jogou na parede, começou a subir, beleza, até aqui é tranquilão. O brother na minha frente me travou, agora eu mudei pra câmera certa, e aí eu perdi o controle de novo. Meu Deus, o bagulho tá 13, Joe! 6 e a half hours later. Minha Nossa Senhora, foi? Eita, cuzão! Conseguimos, cuzão! A gente fez o bagulho, cuzão! Eu nem acredito, jovens! Depois que passa pelo espiral, depois que a gente consegue fazer o espiral, o bagulho vem uma paredinha, velho. Ela te joga direitinho no bagulheto, louco! Agora é só a porra, mano. Eu tô em 16, na real. A metade do mapa é 13. Se o 13 terminar, e o 13 tá ali em algum segundo, tá 2 minutos de mim, ou seja, a gente já deve tá lá em cima de novo, vai dar merda. Eu vou tomar em... Mas foda-se, mano, eu fiz, velho. Eu fiz, já é, já foi a superação, senhores! Isso aqui já foi o sucesso em forma de jogo, velho. Cê é louco? O bagulho é muito difícil, mano. Até onde já terminou, já? Até o quinto colocado já terminou. Ué, na verdade eu tenho uma galera ainda presa, né? Provavelmente ali presa no mesmo ponto. Porra! Essa foi foda, velho. Essa foi foda pra caralho. Mas a gente é os bichão mesmo, né, doido? A gente aqui é zica pra caralho. Tem medo não, tem ninguém não. Tem loucura não, parça. Aqui a gente é doido. Noma, foi punk. Foi punk, mas deu. Eu tô muito orgulhoso da gente. Ó a galera lá ainda fazendo, ó. Bom, vamos subir lá com tudo de novo? Aqui tem que pegar bastante velocidade. O sexto colocado terminou a pista. A gente jumpou aqui. Foi direitinho. Foi, não foi, não sei. Foi, foi, foi. Beleza, chegamos aqui. Aterrissamos, pegamos o bagulho. Vamos lá, mesmo esqueminha. Vocês podem ter visto que eu mudei a câmera. E é nóis. Embora, vamos fazer de first, hein? Vou fristar, vou fristar. Vou fristar. Fristar no bagulho louco aqui, meu. Fristei no bagulho. Eu posicionei, joguei aqui a crameirinha. A gente tentou manter o bagulho. Não deu. Eu vou ter que me concentrar. Então vamos, vamos, vamos se concentrar. Vamos se concentrar. Ok. Eu acho que foi mais uma, hein, senhores. Eu acho que foi mais uma, senhores. Tô indo de lado. Olha os brothers falando que o NC tá chegando. Ali é o Gabriel. Ih, Gabriel, não chegou o NC, Gabriel. Não chegou, doido. Eu cheguei. Eu fiz. Eu estou direitinho na lista de corte. Aliás, eu estou direitinho na lista de corte mesmo. Porque o brother ali tá em 13º. Ele vai passar e vai ter a contagem. Mas eu estou a dois checkpoints do fim. Não está rolando a contagem ainda. Eu estou em 14º, mano. Que loucura o brother. Ah, o brother segurou aqui, ó. Yeeey, Vinícius! Terminamos essa pista que parecia ser, parecia impossível. Parecia, mas jovem. Mas aqui é para a gente faria, parça. A gente é zica mesmo. Deixa eu só ver quem ganhou. Eu quero mandar um salve especial aí para o brother que ganhou. Aliás, os brothers chegaram na frente. O Patrick, o Bashman, o Freire, o Tuval, o Neto Lesa. Olha só, para a gente faria. O Captain Ghost, o KBR, o Pira, o R. Yoshino, o Luiz Felipe, o Sniper, o Nathaniel. E aí, logo depois, eu e o Vinícius. Galera, muito obrigado a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito, se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Eu espero vocês na próxima continência. Você está fazendo aqui, ó. Parou ali uma coluna, né? É um, é dois, é três e... Um abraço do Patife, até a próxima. E valeu! Não atirou em mim, não atirou em mim. Segurei, segurei. Segurei forte aqui, rapaz. E já mandei um missão... Acertei! Yeah! Eu passei o cara e acertei o missão nele, velho. Meu Deus. Ai, não, 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 não perde o controle do cara.